O GDF ainda possui uma série de pendências com os professores. Não pagou o acerto da pecúnia dos aposentados de 2015 e 2016. Não liberou os coordenadores pedagógicos de várias escolas. Pelo segundo ano, não reajusta o valor do auxílio alimentação, como prevê a lei. Não apresentou proposta de reajuste salarial, como prevê a lei do Plano Distrital de Educação. Exigimos respeito. Assembleia Geral, dia 21 de junho, 14h30, na Praça do Buriti. Sim pro DF. Sim pro DF.